O governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, oferece a Bolsa de Iniciação Científica Júnior a cerca de 3 mil estudantes de todo o país que se destacaram em competições científicas. 3 mil estudantes que se destacaram em competições científicas recebem 12 parcelas de R$ 100. Os pagamentos começaram em dezembro passado. Além disso, cada família ainda ganha uma parcela única anual de R$ 1.000. A Bolsa é um dos benefícios complementares do programa Auxílio Brasil. O objetivo é incentivar os alunos da educação básica a se dedicarem aos estudos agora e assim garantirem um futuro melhor. O benefício é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Por que isso é importante? Porque é para os pais perceberem que a educação dos filhos vale a pena. Vale para eles, para o desenvolvimento das suas carreiras, da sua vida. A educação, como eu falei, a educação transforma. E vale para os pais também, que têm um acréscimo de renda graças à educação dos filhos. No ano passado, de acordo com o CNPq, foram realizadas 15 Olimpíadas Científicas. Entre elas, a 9ª Olimpíada Brasileira de Neurociências, a Olimpíada Brasileira de Robótica 2021, a 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a 10ª Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas e a Olimpíada Brasileira de Informática 2021. Estudar vale a pena. A gente tem resultados maravilhosos nas Olimpíadas de crianças e famílias humildes, como eu fui. Não adianta a gente ter a melhor tecnologia do planeta se nós não tivermos jovens interessados nas carreiras de ciência e tecnologia.